Esse é o baile de gravação aqui do Clube Espaço Dançante Nossa Senhora dos Remédios, né? Meu parceiro Luciano CD gravando tudo ao vivo. Eu vou tocar aqui a minha última do DVD e em seguida vem ele, né? Nosso parceiro FC James, o rei dos lançamentos. Galera, essa é mais uma que tá na boca do povo, viu? Te liga! O pancadão mais badalado do Piauí está aqui! O pancadão vai destruir esse romance tão mutante, nesse instante tá mais sólido que água. Mas pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa não tem espaço pra mais. Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz. A parceria é daquela se não mata a lese, mas é foda demais. E se nós juntar no início da noite é 24. Com a gente cinza. Quebrados por todos! Sessão! Ela é minha. Ela é uma melhor amiga pra beber. Ela é minha conselheira no amor. É o melhor motivo pra dizer.. E abright. Ela é o meu tempero no rolê Que faz acontecer quando vê nós já viramos O resto você nem vai entender E a pele é em pernação E me leva a ver, matar de velha alguém Porque é da nossa vez E me leva, matar de velha Matar de velha Nós curte que cê pira, que se empolga Nós filha, não dorme, nós é foda demais Reprise que repete, nós pode nos pôr É o meu tempero no tamanho O que é o meu tempero, que é o meu tempero Nós é foda demais E se nós julga no início da noite É 24 por 12, pode nos pôr Aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha peste Eu sou um vício Conspira e vamos vivendo Vem no silêncio, mas progredindo Nós é foda demais Nós é foda demais Acesse o canal do Reboção no YouTube E no suamosica.com E curta o melhor do reggae